Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath. Hoje a gente vai começar a fazer uma festinha caseira gastando pouco, de forma muito, muito, muito criativa e fofa, porque serve tanto pra menino quanto pra menina. Bora lá comigo? Antes da gente iniciar, eu quero te mostrar aqui as t-shirts da Coisas da Nath pra você evangelizar por aí. Chamada Ouça a Voz de Deus. É muito lindinha a estampa, eu fiz especialmente pra você. Ela é vazadinha assim, preto e branco, porque quem vai dar cor à mensagem de Deus é você. Então eu fiz questão de deixar ela só com a silhueta, né? Silhueta não, só com o contorno, porque é você que vai dar cor do jeitinho que você é. Na igreja, na fila do banco, no supermercado, onde você for, espalhar essa mensagem pra que as pessoas ouçam a voz de Deus. Essa daqui é a P, essa aqui é a G, e vai junto pra você o frufru de cabelo, que ele tem esse detalhe pra cima, que ele fica assim como se fosse um nó, né? E aí vai ou nessa estampa que tá no momento, né? Que tem no estoque, em azul com coração ou em rosa com coração. E a cor é sortida, tá? Vai pra você de acordo com a disponibilidade no estoque. E você recebe também esse anel aqui de brigadeiro, porque é muito legal pra você dar aula online, né? Coloca a camisa pra enviar aquela mensagem pra mamãe quando ela te olhar e falar Nossa, ouça a voz de Deus. E a criançada vai ficar também bem impressionada com o anel de brigadeiro. Então, se você quer dar aula online de um jeito bem criativo, entra no WhatsApp, me envia uma mensagem pra esse número que tá aparecendo aí, que eu vou te enviar a tabela com tamanho, como que são os preços com desconto, tá? Pelo WhatsApp tem um descontão. Se você quiser comprar pela minha loja virtual, também dá. Só que lá o valor é cheio, tá? Mas se você quiser dar uma olhada lá na minha loja virtual pra você ver o modelo, porque eu tenho nessa daqui azul e branca também. E além do frufru e do anel, ainda vai alguns mimoszinhos pra você que faz artesanato, tá bom? Então me escreve lá no WhatsApp pra gente poder conversar. Então, gente, a forma que eu vou te ensinar pra fazer a decoração é uma forma simples e bem fofinha, que não vai sair caro também pra você, porque a ideia é fazer uma festinha afetiva, né? E sem deixar, sem perder a fofura também. Então eu vou começar aqui pelo ginger. A pintura dele é bem facilzinha. Então o molde vai tá assim, você vai cortar na cor marrom. Esse aqui é mais um telha, né? E aí eu vou vir aqui com o giz pastel seco. Esse daqui é o seco, hein? E vou fazer movimentos circulares assim com esse marrom mais forte. Pra parecer, né, que ele foi no forno, foi ao forno e ficou tostadinho. Feito isso, vou vir aqui na minha bandejinha que ela já tá com água. Essa bandejinha é do site do Armarinho Fogaça. O link dos meus parceiros ficam todos aqui embaixo, tá? Eu tenho um cupom de desconto lá que se chama NAT INDICA, com N maiúsculo e o I em maiúsculo também, tudo junto, igual tá mostrando aí na tela. E aí se você digitar esse cupom de desconto no final da sua compra, você vai ganhar um descontinho lá, tá? Eu peguei aqui um pincelzinho bem fino, pincel Cassie, tem no site do Armarinho Fogaça também. Vou tirar só um pouquinho aqui. E vou fazer a ondinha. Se você não molhar o pincel antes, ele não vai dar hidratado. É interessante você molhar ele antes pra hidratar e correr mais assim a tinta. Feito isso, eu vou usar a caneta permanente preta e só vou carimbar assim o olho, ó. Não precisa ficar fazendo movimentos não. Com a própria caneta, com a ponta grossa, você já vai fazer o formato do olhinho. E eu vou vir aqui com a caneta permanente vermelha. E aí eu vou fazer uma bolinha assim mais oval pra fazer o nariz. Se você tiver pinta bolinha e quiser usar, tá? Não tem problema, é que aqui eu vou colocar o pincel mesmo. Se você acompanhou a minha aulinha anterior falando sobre a mistura do biscuit com EVA, que não é qualquer proporção, né? Eu orientei lá com relação a isso. Você pode fazer também, olha, esses daqui são suspiros. E aí você faz misturadinho pra ficar mais leve. Ou se o que você tiver, né, da sua preferência, se quiser usar só a massa de EVA pura ou só o biscuit, é que aquela misturinha ela vai ficar mais leve e vai dar uma cara de biscuit na massa, né? E eu usei esse quarteto aqui de molde de silicone lá da Cris Santos, que é só de suspiro, né? Vários formatinhos de suspiro. E coloquei assim na árvore. Esse EVA que tá aqui é o EVA de 5 milímetros. Então eu vou colocar o molde aqui no EVA de 5 milímetros pra dar mais uma sustentação. E depois eu corto o contorno, né, imitando aqui a silhueta da peça. Então serão duas árvores igual àquela que eu acabei de te mostrar. E aí, gente, como que eu faço o contorno da peça, né? Eu já ensinei aqui como que faz o contorno dela usando tinta, mas demora, é um processo mais lento e um pouquinho mais difícil. Então hoje eu tô trazendo com recursos fáceis, pra você ver como consegue fazer de forma mais rápida. E aí eu tô usando o giz pastel oleoso. Esse daqui é o oleoso da Pentel. E aí o que tá em uso eu coloco nessa caixinha. E os novos que eu vou fazer na reposição, conforme vai acabando ali, eu deixo na própria caixa original. Esse modelo aqui tem lá no site do Magazine do EVA, que é o meu parceiro que fornece, né? Ele é fabricante, inclusive, de placas de EVA. Por isso que os EVAs deles são bem mais baratos. Mas eles têm também lá produtos pra o seu artesanato. Como essa caixinha aqui de giz pastel oleoso. E lá também tem as colas Almata, tá? Não é caro, tá? É bem acessível, acho que é vinte e poucos reais ou trinta reais. Essa caixinha aqui com vinte e cinco cores. Eu tenho um cupom de desconto lá que te dá dez por cento de desconto, que é coisas da Nath, tudo junto em maiúsculo. Você ganha dez por cento de desconto. Se você pagar através de depósito bancário, você ainda recebe mais cinco, né? Então totaliza aí quinze por cento de desconto no valor total da sua compra. E aí eu vou usar aqui uma folha por baixo, porque eu não vou aplicar a bolinha inteira. Eu coloco só meia bolinha pra não ficar um risco grosseiro. E aí olha só como é que fica direitinho. Passei a cola instantânea da Almata e vou colar aqui a peça, que ela é praticamente já com desenho inteiro, né? Pra te facilitar a vida aí. E aí, gente, eu peguei aqui um furador de mão. Tem lá num outro modelo no site do Armarinho Fogaça. E aí você pega esse furador pra fazer várias bolinhas no EVA. E aí depois distribui, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou colocar na mesa de forma estratégica isso daqui, porque vai dar um volume e também vou colocar doce de verdade. Que é esse vídeo, não sei se você sabe, né? Mas a gente coloquei aqui no título parte 1, porque ainda vai ter a parte 2, que a gente vai montar toalha, a gente vai montar decoração geral. E aí, ó, coloquei também no EVA de 5 milímetros e cortei o contorno. Só que aqui, ó, eu fiz estilo um porta-retrato. Eu coloquei aqui um retângulo no EVA de 5 milímetros e o outro deitado, porque eu vou enfiar depois aqui um palito de pirulito. Um pirulito de verdade. E ele vai ficar na mesa dessa forma aqui, ó. Em pezinho. E essa daqui é a Maria. Ah, é muito fofo. Eu tô encantada. É muito fofinha, gente. Olha que linda. E eu passei o giz todo nela, tá? Só que o cabelinho eu fiz de uma forma diferente. Se você usar o giz branco, o giz pastel oleoso branco no preto, ele vai ficar assim, mais opaco. Eu coloquei aqui no colete dela pra você ver a diferença, né? Esse daqui é o giz pastel oleoso e essa daqui é tinta de PVA. Então, a tinta de PVA, ela vai dar um brilho extra, né? Ela vai ficar mais nítido. Esse daqui eu usei a técnica com pincel chanfrado, que eu já vou te ensinar. E vai ter pra você também o molde do olho, porque você vai colocar em cima, riscar o contorno certinho, pintar por dentro com a tinta de PVA branca, dá duas demãos aqui, porque a pele dela é uma pele de mulata negra, né? Então, ela... você vai colocar duas camadinhas de tinta branca, pra ficar bem assim, olha que lindo que fica o olho dela. E depois aqui à volta eu passei o contorno de caneta permanente, né? Ó, a pontinha fina. Aqui dentro é o miçangão. Essas miçangas de fazer artesanato, né? De fazer biju, bem grandona assim. Ficou muito fofo, não ficou? Olha só essa orelhinha. Ela tá muito teteia. Aí, pra fazer um brinquinho, né? Fazer um charme nela, eu usei charme de unha. Olha que chique que ela tá. Esse charme de unha aqui tem lá no site do Armarinho Fogaça, tá? E aí, pra quem faz unhas, né? Decoradas, pode usar também ou então no artesanato igual a mim. Não ficou uma gracinha, gente? O processo é o mesmo da árvore. Eu coloquei ela depois de pronta, colada no EVA grosso de 5 milímetros e cortei o contorno. Aqui a gente vai fazer o mesmo estilo do porta-retrato, pra ela ficar em pé na mesa. Então eu tenho aqui um EVA grosso de 5 milímetros. Vou medir mais ou menos aqui nela. Percebe que eu não coloquei tão fino. É grossinho assim, bem na espessura, que não vai aparecer, né? Aqui na frente. Mas você não precisa cortar tão fininho, não. E aí eu vou colocar, ó. Cortar um pouquinho abaixo da cabeça. Olha só. Tá aqui, tá de lado. Vou colocar de frente, como é que, ó? Vou botar mais aqui, ó. Não dá nem pra perceber que ela tá com um suporte atrás. Ela vai ficar em pézinha na mesa. E esse daqui é o João, gente. Olha que fofo. Ele tá com a bolsinha, porque ele joga o pãozinho, né? Pra conseguir fazer a trilha, pra saber o caminho de volta pra casa. Mas tem sempre o passarinho pra comer lá os pãezinhos. Olha só. Já tá tendo o cabelo dele, já criou uma intimidade. Porque tá só esperando o João jogar as migalhas. Eu cortei um retalho aqui só pra te mostrar como que eu fiz a sacolinha dele. Ela tá dobradinha, tá? Eu fiz um quadradinho assim, mais um retângulo, né? E só dobrei. Aí virou a bolsinha dessa forma aqui. Mas eu coloquei duas tiras, antes de dobrar pra colar, duas tiras de EVA aqui. E fiz o sanduíche dessa forma. E aí coloquei pra trás. Não ficou muito fofo, gente? Eu amei. Amei muito, muito, muito esse João também. Se você quiser passar o giz pastel oleoso em volta, porque não tem habilidade com tinta e tal, não tem problema. Pode fazer. Só vai ficar um pouquinho mais opaco, igual o colete da Maria que eu te mostrei. Bom, molhei aqui no meu pratinho. Tirei o excesso no papelzinho. Vou usar um pincel chanfrado. Você encontra lá no site do Armarinho Fogaça vários tipos de pincéis, tá? Molhei só a ponta, porque ele é uma virada assim, né? A ponta mais alta eu molhei. A parte de trás aqui do pincel eu vou empurrar bem, tá? Vou puxar, vou apertar bem. Porque é ele que vai varrer a tinta. E a que tá lá na ponta você deixa mais suave, que é ela que vai dar a tonalidade. Eu já ensinei a fazer isso daqui bem certinho, bem com calma, no vídeo do bosque, tá? Dos painéis do bosque. Feito isso, com a sujeirinha mesmo, que eu não vou ali depositar de novo, eu só vou fazer assim, ó. E vou fechando, bem levemente. Que depois isso daqui, ela vai secar, ela vai ficar um pouco mais clara. Vou pegar a tinta, vou colocar aqui num retalhinho de EVA. Vou passar no retalhinho. E vou usar carimbo. Eu tenho esses dois carimbos aqui super antigos. Deve ter uns nove anos esses carimbos. Que já tem esse formatinho de caracol. Então, na parte maior, lá do molde dos cabelinhos deles, eu usei o maior. Onde tem menor, eu usei menor. Aqui eu fiz um quadradinho, um moldezinho muito pequenininho, ficou um agarrado no outro, né? No molde original dá pra você dar bastante espaço. Então, eu intercalei entre bolinhas grandes, entre caracol grande e caracol pequeno. Tá? Aqui a mesma coisa também. Então, vamos pra casa agora. Olha como que ela tá grande, gente. É uma casa bem grande, né? Então, eu fiz o molde depois de pronto. Colei também no EVA de 5 milímetros. E fiz aqui o detalhe pra fazer como se fosse um porta-retrato. Tá? Igualzinho eu te ensinei agora na Maria. Fiz também aqui o contorno com giz pastel oleoso. Eu usei o molde também da Cris Santos pra fazer o brigadeiro. E aqui, ó, o suspiro. Dá uma olhada lá naquele vídeo que eu misturei a massa pra você entender. Em vídeo mais antigo, eu ensino a fazer esse granulado. Tá? Você vai fazer a minhoquinha de biscuit. No caso, esse daqui é só biscuit. Se você quiser fazer a de misturinha também dá. Você vai fazer a minhoquinha e vai deixar secar de um dia pro outro. Pra depois você cortar. Porque se você cortar com ela mole, vai ficar a marca na ponta da tesoura. Vai ter o molde pra você também da bengalinha de doces. E aí eu peguei uma tira de EVA de glitter. Esse daqui é aquele glitter mais fininho, que é lá do site do Magazine do EVA. Ele é irisado, né? É um bem fininho, nem solta. É muito lindo esse daqui. Parece até que é um efeito molhado, sabe? E cortei a tira fina e fui colando. E aí depois de seco eu fui dando movimento, né? Fui cortando a borda. Mas Natália, como é que você deu esse fundo aí? Ah, eu vou te ensinar agora. Isso aqui é como se fosse uma casquinha de sorvete, né? Simulando casquinhas de sorvete. Então vamos lá. Peguei o EVA bege, né? E já tá no formato lá do molde, tudo certinho pra você. E aí o molde vai tá certinho lá pra você, né? Peguei na ponta e usei o palitinho de unha pra fazer as marcações. E eu dei espaço já da régua, já. A espessura da régua, ó. E fui. Primeiro de lado. Depois deitado. Deitado também com a distância da espessura da régua. Porque aquele molde lá é um molde grande, né? Então eu dei a espessura dela. Feito isso, eu molhei algodão. Algodão comum de unha, de você tirar acetona. Peguei um chumaço de algodão. Molhei ele e usei a pontinha bem pouquinho dessa tinta aqui de PVA terracota. Esse nome aqui, terracota. E aí eu misturei, passei, né? Bem forte pra entrar nessas nervuras que a gente acabou de fazer e dar a cor. Você observou que até então a gente tá usando muito vermelho, verde, marrom, né? É pro biscoitinho marrom, mas ele tem um azulzinho ali, mas muito discreto. Mas a gente vai deixar essa festa extremamente colorida. É que ainda vão vir a parte 2, né? Por enquanto nós estamos assim nessa palheta de cores. Mas já vai ter aí um spoiler de como vai ser colorido através do painel da parede. Esse daqui é o painel da parede, tá? Tô usando aqui o EVA de glitter, que é aquele irisado que não solta. Que é aquele mais fino, lá do Magazine do EVA, em amarelo. E aqui nós temos então o donut. Fiz a mesma coisa aqui com giz pastel oleoso e só usei tinta aqui à volta. E temos aqui o cupcake que a gente vai fazer a calda agora. Pra fazer a calda, eu vou usar cola quente. E aí a gente já vai aplicar a cola quente no formato que a gente quer que essa calda fique. Olha só. Eu vou esperar essa cola quente secar, tá? E depois de seca ela vai ficar com a cara mais opaca. Agora ela tá meio transparente porque tá quente. E quando ela esfria ela vai ficar opaca. E quando tiver opaca, a gente vai colocar esse verniz vitral aqui, amarelo ouro. Eu vou deixar ela secando lá em tempo real, tá? Pra gente poder ir adiantando. Então, quando ela secar, a gente volta lá na peça. Eu tô usando aqui a caneta posca. A caneta posca, ela vai ter essa ponta mais grossa, né? Tem de outras pontas também, mas eu tô usando a de ponta grossa. Só que ela tem um porém. Quando você escreve, assim que você começa, ela fica úmida. Então, você tem que ter cuidado pra não esbarrar. E aí vai ficar esse parabéns mais grosso. Porque se eu usar a caneta permanente, ela vai ter uma ponta mais fina, né? A parte grossa dela vai ser bem mais fina do que essa daqui. Então, a gente usa a caneta posca com cuidado pra não manchar. Ela seca bem rapidinho, só na hora mesmo que ela fica úmida. E eu fiz esse parabéns. O molde dessa tag também vai estar na folha de moldes, bem direitinho. Bom, já tô aqui com as perninhas da bruxa pra gente fazer o quê? O bolo. A gente vai fazer um bolo fake. Mas antes, você lembra que a gente tinha que dar cor ao cupcake lá na nossa cobertura? Eu tô colando aqui uma cerejinha que eu fiz exatamente a mesma coisa que eu te ensinei até agora, tá? Que é passar o giz pastel oleoso à volta. Então, essa aqui é a cerejinha. Com a caneta permanente preta na parte fina, eu vou fazer aqui o detalhe do cabinho dela. E agora, com o cotonete, eu vou passar o verniz vitral. Se você quiser usar pincel, pode também. É que pra você depois tirar esse verniz do pincel, você vai precisar de um solvente, né? E aqui é só depois jogar fora direto. Fazer aqui algumas pintinhas, como se esse bolinho tivesse sido assado, né? No forno. Então, tá pronto. Dessa forma aqui. Bora, então, pro nosso bolo. Eu tô usando as perninhas pra as perninhas da bruxa. Esse EVA super diferente, que é lá do site do Magazine do EVA. Ele é um multicolor, assim. Ele tem vários tipos de grãozinhos de glitter, né? E eu usei pra fazer o sapatinho dela. Fiz um quadradinho, vazei ele com estilete de precisão. E coloquei nesse retângulo amarelo, dessa forma, pra ficar vazado, tá? Usei o poá, em azul, também, lá do site do Magazine do EVA. E vou usar pra estruturar, porque esse EVA fica mole, né? Pra estruturar, eu vou partir esse palitinho de churrasco ao meio. Vou colar ele aqui, deixando um pedacinho pra poder fincar ali no isopor. Então, o bolo fake, ele vai ser o quê? Vai ser aquela hora que eles empurram a bruxa no caldeirão, né? E aí, eles fogem, saem correndo. Esse vai ser o nosso bolo fake, pra ficar bem divertido. E vai contar ali parte da história também, né? Ele vai decorar, contar parte da história e servir como bolo fake. Depois, você vai cortar, vai comprar um bolo de corte. Aquele bolo molhadinho, bem com recheio. E você já vai deixar ele prontinho lá, o bolo de corte, pra servir depois pros convidados. E vou colocar uma bola de 125mm inteira aqui dentro. Vou colar com cola quente. Os retalhos do EVA de 5mm, que eu fiz o contorno, né? Coloquei as peças e aí ficam essas sobras na hora que eu corto. Eu vou picar pra fazer aqui em volta, pra dar sustentação em volta dessa bola. Olha só, coloquei a volta pra garantir que essa bola de isopor aqui não vai ficar sambando depois, né? E agora eu vou tampar aqui fazendo uma borbulhada, né? Como se fosse o caldeirão borbulhando. Usando acrilom ou fibra de silicone, o que você preferir, o que já tiver aí. O que tiver mais barato pra vender. Vou procurar aqui, ó. E vou espetar as perninhas dela. E aí, gente, eu tô usando aqui já com pavio gasto, porque essa foi uma das velas do aniversário da minha filha. Que ela fez 16 anos. Tem até aqui no canal. Fiz a festa na RAC, né? Se você quiser fazer essa decoração também, como festa na RAC, dá pra fazer. Mas a gente vai decorar ela semana que vem, né? Na próxima aulinha. Numa mesa comum. Mas se você quiser fazer na RAC, também dá. E aí eu peguei canudo. Ele é bem firmezinho, tá? Canudo de papel. Fiz uma vela com número 6 de biscuit. Coloquei o pavio nela. Colei aqui atrás, tá? E eu vou usar os suspiros, conforme eu já te contei. Lá no site do Armarinho Fogaça, tem essas miçangas trabalhadas. São muito usadas no chaveiro, né? Pra fazer chaveirinho. Eu vou usar essas miçanguinhas trabalhadas pra colocar ali também. Pra fingir que tá no caldeirão dela, fazendo a mágica. Olha só, gente. Eu acabei colocando atrás, porque aqui na frente de lado, tava tampando parte da perninha dela. E eu não quero. Eu quero que mostre tudo pra ficar aquela coisa engraçada de que ela caiu no caldeirão, né? E aí, olha só que lindo que fica, gente. Dá um efeito super show. Eu coloquei no prato de bolo pra você ter noção de como que é a proposta, né? Bom, pra finalizar, então, eu reuni aqui, tentei, né? Pra poder te falar. Então, são João e Maria, a casa, duas árvores igual aquela que eu te ensinei, a tag escrito parabéns, os quadrinhos com os doces, as perninhas aqui da bruxa, né? Essas são as decorações iniciais da nossa festa. Viu como dá pra fazer bastante coisa interessante usando pouco recurso, né? Usamos aqui EVA e materiais bem simples. No próximo vídeo, na nossa parte 2, nós vamos fazer a festa completa. Nós vamos fazer a decoração da mesa, nós vamos fazer toalha, nós vamos decorar com doces mesmo, doces de verdade. E aí a proposta vai ganhar mais cor, mais vida pra você. Inicialmente, isso daqui dá também pra fazer decoração de painel de escola, né? Se você quer trabalhar com histórias infantis e decorar sua festa, sua parede toda da sua sala de aula com temas assim, é agora a hora, porque esse material aqui está em apostila, tá? Lá na minha loja virtual. Eu vou deixar o link pra você aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quer transformar isso daqui em painel escolar, dá também. Lá na minha loja virtual, eu também tenho outros temas de histórias infantis, que é o João e o Pé de Feijão, Pinóquio. Eu tenho outras apostilas com esse material. É um pouco maior do que esse daqui, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que no próximo vídeo a gente vai montar essa festa, hein? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!